Fala meus miniaturianos, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerik e estou aí trazendo mais um react E dessa vez com o Rap do Yato, Noragami, Deus da Calamidade, do canal Enigma Então se vocês gostarem, deixem aquele like, se inscrevam no canal e bora pra este vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que eu faziam era pra que eu matasse, o Deus da Calamidade carrego a guerra comigo Mas hoje eu renego, o meu eu antigo Atualmente eu troquei o meu papel, sigo sub-existindo como um Deus de aluguel Se me ligar claramente, o seu clamor foi ouvido, 5 ienes recebidos, o seu desejo é cumprido Vivendo entre as margens, eu transito entre os lados, difícil imaginar nós termos destinos cruzados E ainda mais ser salvo, agradeço o Ryori, enquanto você acreditar eu ainda posso existir Fui abandonada por minha regra, sem ela eu não posso entrar em barca Mas achei o que sem ter pra onde ir, nem pra onde voltar Então eu concedi um lugar pra ficar Você será a minha espada, você então Separa aquilo que eu corto ou não Sei que nada justifica sua traição Mesmo que tenha sido humano, não sucumba à tentação Se você sente dor em dor, o meu corpo desmane Acumulando sentimentos ruins, minha pele manja A ilusão é solução pra um chique corrompido Mesmo que não tenha na margem, aqui tem amigos Ryori as suas memórias vão reaver Mesmo cegado pelo passado posso ver Eu não me importo mais com o que acontecer Se isso for pra salvar você Eu já destruí, me chamei de Yatokami Enquanto você acreditar eu ainda vou existir Eu não serei um dos da calamidade Isso é por o que por Ryori é Nossos laços não se romperão aqui Eu não serei um dos da calamidade A deusa da guerra quer errar para se vingar O seu trauma do passado não consegue superar Visto como um inimigo por ser a fonte da dor Mas bicha a mão não pode ver que eu fui seu salvador O plano de Cougar não vai se concretizar O seu desejo é que bicha a mão morta renascerá Foi por pouco que a toda sua família não caiu Faça o que tem que ser feito, renegue quem te traiu E o que pode despertar, uma força que eu rompia Minha regalha como líder, sem que eu fosse quem me guia Renegando meu passado, a rua lá do contrário E orei muito obrigado, esse é meu santuário É obrigado a ser de novo aquilo que reneguei Você não tem noção de quantas vidas eu já tirei Mas sei que eu não serei, aquilo que dizem ser O meu caminho sozinho eu posso escolher É visto seu forte senso de justiça Um dia eu terei no seu desejo de ajudar Não dá pra apagar todo o mal que eu já fiz Mas eu quero fazer cada pessoa feliz Eu já destruí, me chame de ator, caminha Enquanto você acreditar eu ainda vou existir Reneguei meu eu de verdade Eu não serei um dos da calamitas Isso é porque o que por pior é Nossos laços não se romperão aqui Reneguei meu eu de verdade Eu não serei um dos da calamitas Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Maragamei, yeah Yeah, yeah Rota de flota Enigma Oh, oh, oh Straight up Não importa o que eles digam o meu sonho eu vou buscar Enigma Vamos além do que se pode alcançar Deixa eu ver se eu entendi Eles são deuses, né Ou são deuses que No caso ele é um Ele era um tipo um deus freelancer ali Que fazia tornar a realidade os pedidos Alguma coisa assim E aí tem o deus da guerra Aí todos os deuses eles têm uma coisa Que eles não conseguem Que se eles não conseguirem superar Eles vão se manchando E eles morrem Se aquela marca ficar no corpo todo Alguma coisa assim Acho que Eu acho que eu peguei um pouquinho E a espada dele era um humano Era um humano Ou era um amigo dele Ou irmão Alguma coisa assim Eu vi que parece que Ah, você Mesmo quando você era um humano Ele tava falando É espada Tipo A espada dele Ele transformou o cara Numa espada Aí a espada Passa os sentimentos pra ele Alguma coisa assim Eu fiquei confuso nisso Mas eu acho que é isso Mas eu não tenho certeza Que a meme Você pode esperar de qualquer coisa Até um humano virar uma espada E eu vi que ele virou O Kirito ali na hora Do nada Pá Duas espadas Eee Você sabe como o cara Fica com duas espadas Aí a coisa fica séria Mas e vocês O que vocês acharam? Deixa nos comentários Me ajuda aí Com as perguntas Beleza? Se vocês gostarem Deixa nos comentários Se inscreve no canal E eu agradeço muito aí Todo mundo que já tá inscrito Se você não se inscreveu Se você já tá vendo meus vídeos aí Há muito tempinho Ou se você tá vendo pela primeira vez Se inscreve Eu sempre tô trazendo vídeo aqui Beleza? Deixa o like Se inscreve Eu vou ficando por aqui Até a próxima Tchau